Pensa nisso, tudo que te possui, também possui você. Vamos entender isso. Se você possui um carro, aquele carro também te possui. Porque você, já que você possui um carro, você tem que se preocupar com ele. Você tem que cuidar dele, você tem que ver onde que ele está, você tem que pagar o seguro. Então, quem possui quem? Você está conectado a ele. Só que ele, no final das contas, acaba possuindo você também. Porque ele prende você, ele não deixa que você seja livre. Se você tem um belo terno, ele também possui você. Porque você tem que cuidar dele, você tem que ficar preocupado com ele. Você tem que deixar ele lavado, tem que deixar ele limpo. Então, no final das contas, quem possui quem? Ele também possui você. É como se você estivesse amarrado com algemas a tudo aquilo que você possui. Todas aquelas coisas estão possuindo você também. E aí você não é livre. Verdadeiramente livre. Você não simplesmente fala, ah, não vou cuidar mais dessas coisas. Não, como assim? Elas são suas. Você tem que cuidar. Tudo que você possui, te possui. Toma muito cuidado para você não medir o valor que você tem pelas coisas que você possui. Isso aí é se medir com uma régua muito pequena. Porque são essas coisas que no final possuem você. Eu acredito que a gente não está mais na era da posse. A gente está cada vez mais na era do acesso. Aquilo que eu não possuo, não me possui. Mas eu posso acessar muitas coisas que eu não preciso possuí-las para isso. Eu posso simplesmente acessar, mas a gente tem aquela ansiedade de possuir coisas para mostrar para os outros que a gente tem um determinado valor. Não, meu valor está em cima de tudo aquilo que eu possuo. Não, eu não concordo. O seu valor está dentro de você, não fora. E quanto mais coisas você possui, mais você fica preso para você não construir internamente o seu valor verdadeiro. Tudo que você possui também te possui. Quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a se libertar. Você começa a ser livre. E aí você não fica se lamentando mais porque o seu carro arranhou, ou porque você perdeu o seu celular, ou porque uma roupa rasgou. Porque são coisas. Coisas. São coisas. São apenas coisas que você usa para você se manter na sociedade. As pessoas têm que usar uma roupa. É difícil sair pelado por aí. Não vai pegar muito bem. Então você tem que ter roupa. Só que, no final das contas, você não vai ficar alugando roupa. Mas você vai comprar, você vai ser mais barato. Mas não se apega. Porque a partir do momento que você se apega às coisas materiais, você acaba se prendendo a elas. E aí você não é livre. Você não é livre. É engraçado que a gente procura tanto a liberdade, mas a verdadeira liberdade, ela está aqui dentro. Ela não está, ah, eu sou livre porque eu tenho dinheiro, porque eu possuo muitos bens. Não, talvez você não seja tão livre quanto você acha. O quanto das suas decisões realmente são suas e o quanto das suas decisões são para possuir mais coisas, que te prendem muito mais. Quando eu entendi esse pensamento, eu mudei completamente a minha maneira de ver a vida. As posses passaram a não contar mais nada. O meu carro é legal? É, é legal. Eu moro numa casa bacana? Também, moro também. Isso não representa absolutamente nada. Isso aqui não representa absolutamente nada. Isso aqui não representa absolutamente nada. A única coisa que representa realmente tudo é o que está aqui dentro. É aquilo que você é ou que você acredita ser. É aquilo que as outras pessoas que se conectam com você, pensam de você ou se conectam com você, de fato veem em você o impacto que você causa nelas. É isso. A única coisa que vai restar daqui a 100 anos, quando você já tiver comprado... Sim, 100 anos, você pode falar o seguinte, mas Conrado, eu já tenho 40 anos, eu não vou viver mais de 100 anos. Vai, vai sim, a medicina está excelente. Se você não fizer nenhuma grande bobagem, você vai chegar lá. Mas tem que tomar cuidado com a sua saúde. Se você não fizer nenhuma grande bobagem, você vai chegar lá, porque a medicina está ficando cada vez melhor. Quando você tiver comprado o bilhete e estiver só esperando o trem passar, a única coisa, a única coisa que vai importar é aquilo que você deixou isso na mente das pessoas. É aquilo que você deixou como um legado. Tem uma frase que eu gosto muito que é, dinheiro você deixa para as pessoas, legado você deixa nas pessoas. O dinheiro não vai valer nada. Quando você estiver com o bilhete na mão esperando o trem, o bilhete não vai valer, o dinheiro não vai valer nada. A única coisa é o legado que você deixou no mundo. É aquilo que você realmente contribuiu para o mundo. Quantas pessoas você terá, por exemplo, que é um pensamento incômodo, quantas pessoas você terá no seu enterro? Quantas pessoas realmente lamentarão por você ter ido embora? Eu tenho certeza que elas não lamentarão pelas posses que você tem, mas sim pela pessoa que você foi. Construa não o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. Porque não existe fora, só existe dentro. A única coisa que existe é a tua percepção do mundo e aquilo que você acha que as coisas são. Aquilo que você acha que o mundo é, aquilo que você acha que você é, só existe a percepção, não existe mundo. Você está me vendo, mas na realidade você está vendo um mundo totalmente diferente do meu. Você está olhando para as coisas, mesmo que nós estejamos vendo as mesmas coisas, a gente está tendo uma percepção diferente, um sentimento diferente. Ou seja, as coisas, elas são pura percepção. Se você dá muito valor a algo que você tem, é a pura percepção. Não é a coisa em si, não é a realidade. Pensa no teu carro daqui a 20 anos, talvez ele nem exista. Então por que você vai ficar tão apegado a ele? Uma coisa que deteriora valor ao longo do tempo. Se você se apega ao carro que você tem, o que você está fazendo é deteriorando o seu valor junto com a deterioração do valor dele. E aí você fala, tem que comprar um novo carro. Por quê? Porque aquele já não tem mais valor e como eu estava apegado a ele, então o valor dele caiu, logo meu valor caiu também. O que eu vou fazer? Eu vou pular para um outro carro para aumentar de novo a minha percepção de valor. Mas não existe fora, só existe dentro. Ou seja, aquilo que você olha para dentro, aquilo que você vê como valor interno, é o que de fato é o seu valor. O impacto que você causa nas pessoas é o que de fato é o seu valor. Não é o que está fora, nunca é o que está fora. Porque o fora não existe, só existe dentro. Eu tenho muitas percepções e reflexões dessas ao longo da minha vida. E muita gente me vê como um empresário, de fato eu sou um empresário, ou pelo menos eu exerço a atividade de empresário. Quando a gente fala eu sou alguma coisa, eu não sou um empresário, eu sou muito mais do que um empresário. Eu não sou o Conrado, esse é o meu nome. Mas o que eu sou mesmo é algo muito maior do que tudo isso. Mas a gente acaba se designando por algum rótulo para tornar mais fácil a comunicação e a compreensão do que a gente faz. Então, como eu exerço a atividade de empresário, muita gente olha e fala Pô, Conrado, ele tem uma empresa, a gente está com 60 e poucos funcionários e está crescendo. E ele está pensando em como fazer dinheiro, em como sim, é verdade, estou pensando muito nisso. Mas eu estou pensando principalmente em como que eu construo o meu valor. Como é que eu me construo. E como que eu fico cada vez menos apegado às coisas que estão do lado de fora. E cada vez olhando mais para dentro. É essa filosofia de vida que vai fazer você ser um empresário cada vez melhor. Porque você vai suportar muito mais, com muito mais tenacidade, qualquer crise que apareça. Porque você sabe que não existe fora, só existe dentro. É a sua percepção de mundo. Nossa, perdi meu dinheiro. Tudo bem, você vai construir tudo de novo. Você sabe o caminho. E dinheiro é apenas uma coisa. Nossa, mas sem dinheiro a vida fica muito difícil. Tudo bem, mas você já teve vida difícil. E você está vivo. Simplesmente curta a jornada. Independente do quão difícil a sua percepção torna ela. Curta a jornada. Curta o dia a dia. São apenas reflexões que eu trago na minha vida. E que me torna uma pessoa mais atenta ao que de fato é a vida. Porque não é o que está fora. É o que está dentro.